Salve, salve, tudo bem? Já estamos vendo mensagens aqui Antes de mais nada, quem estava mandando mensagem na mesa, independente se vocês acreditam ou não, foi a Maria Padilha E ela mandou pegar essa vela meio torta, com licença toda essa espiritualidade Se vocês verem, ela está um pouquinho, ela está um pouco, está torta Quer ver? Com licença, eu vou quebrar aqui para mostrar para eles, tentar, né? Se é que não ia para mexer, realmente caiu bem na hora Então vamos respeitar, né? Até poderia fazer, mas vamos deixar Porque realmente está torta isso aqui, então como está torto, tem uma mensagem que ela mandou dizer para a Maria Padilha Sem direita O que é sem direita? Se você está indo em um local religioso e está pensando em fazer algo errado depois Ir para lugares que não prestam, lugares com energias negativas Fazeram ter vícios, algo errado, sim direita Ela está mandando dizer isso aí para alguém Tá? E vai servir Eu estou em intuição, já está avisando, já está dizendo assim Não falar demais, não cometer excessos em geral E a tiragem que foi tirada A tiragem que foi tirada, está certo Morte De uma rival que te traía Que fez até Ou desavença, ou macumba Tentou te atrapalhar de alguma forma Tá? Vai ter mudanças da tua vida Tá? E as mudanças vão trazer sorte e dinheiro para ti Através dos teus potenciais tu vai descobrir Tá? E vai poder ajudar bastante amigos se tu quiser Ou vai poder se reerguer financeiramente Hoje tu se acha A pessoa lá embaixo Um lixo ou ruim financeiramente Mas tu vai ter estabilidade Porque a espiritualidade está junto contigo Vai Ela está junto contigo Vai retirar coisas ruins E vai fazer tu prosperar Tá? Para tu ter alegrias na tua vida Tá bom? Essa foi a tiragem que está dizendo Que ela está vendo assim Tu muito nervosa de noite Não consegue dormir Dorme pensando nos problemas Durante um tempão Horas A maioria aqui Está levando os problemas para a cama Tá? E ela não Ela é espiritualidade também Maria Padilha é espiritualidade Que quer te ver muito bem Ela está dizendo isso Que tu leva os problemas Que quer te ver bem Assim que tu quer Que tu fique bem Tá? Que é só uma fase Mesmo eu sei que está durando muito tempo Mas que vai te resolver Tá? Que vai clarear Uma oportunidade para ti vai vir E vai clarear Isso aí para ti A oportunidade vai vir E vai resolver esses problemas para ti Tá? Ó Na tua porta Tá? Não necessariamente Que seja na porta É claro, né? É realmente a mudança De quem te traiu Perdão Quem te fez te trair Ó Mudança de quem te fez te trair Tá? Te botou em perigo Contra a tua vida Muito atento Né? Pensou coisas ruins Muito ruins Não posso falar muito Muitos aqui quase atentaram Contra a vida Ou pensaram Tinha muita carga De energia negativa E bloqueado No passado Tua vida Com os problemas Com tudo E agora vai começar A deslanchar Vai começar a abrir Teus caminhos Tá? Essa é uma nova fase Tá? Realmente Quem te fez Tu perder as coisas Vai ter justiça Porque tu vai recuperar Essas coisas Aqui Vai voltar A ter o casamento Que fez separar O homem A maioria Não todas Tá? Porque Se foi por magia Se foi por outras pessoas Vai voltar Vai conversar Reconciliar E muita Ou muita coisa boa Tu vai voltar pra ti Não vai poder voltar Às vezes Alguns casos Nem as pessoas Porque também já morreram Nem mostrou lá no início Aquela carta Quase abriu Ou abriu os trabalhos E morreram Ou porque tu perdeu oportunidades Mas vai voltar Outras oportunidades Com outras formas Mais bênçãos Mais dinheiro Dinheiro que tu nunca viu Ou alguma coisa assim E aqui falou também O recado da vela Pegar Cuidado que tu ter duas caras Porque tu vai perder Muita oportunidade Na tua vida Ou cometer excessos Tá avisado Tá? Avisado Tá? Eu sou só um canal Transmito O que a espiritualidade Tá me dizendo Não tem nada a ver com isso Alguns saem do local religioso Ou se comportam Com duas caras Duas formas Vai perder Pessoas amadas Vai perder A oportunidade de emprego Ou comenta na internet Ou a favor Por exemplo Vou dar um exemplo Que tá muito clássico Ela também mandou avisar Protestos O problema que tá tendo A política Se é a favor Pode perder A oportunidade Porque sempre Tem um que tem contra Contra aquele partido Ou quer coisas boas E não quer coisas ruins Entendeu? E outras coisas Que vocês sabem Tudo que for fazer A pessoa Sempre tem que fazer Como se diz As pessoas apoiam As pessoas são pacificamente Tanto nas relações Como na vida política E tudo Então se ela vê Que tu pegou ali Contra a paz O bem Ou interpreta Assim Pode interpretar errado Ela tá dizendo também Pode interpretar errado Vai interpretar errado E vai te excluir Com uma amizade Logo tu perde as coisas Ou vai te excluir Do campo profissional Alguma coisa Pode perder Então muito cuidado Com a gira vez uma Cuidado nos excessos Quem vai cometer Esses excessos Que vai Muitas vezes Se cuidar dos excessos Não Quem cometer excessos Vai perder oportunidades Ela falou Ela não tava especificando Ela especificou na conduta A pessoa ter duas caras Tipo Ser uma de paz E logo fora Ser uma que não é de paz Que é ruim Não necessariamente Que seja Alguma Como é que ela falou Ela não tava falando De política Mas ela tava falando Em outras áreas Esse é o conselho Mas também pode Se adequar A essa política Se a pessoa Não for do bem Ela vai perder oportunidades Tá bom Sou Pinto Você está no canal Pinto Peço que curte Compartilhe Deixa o like Tá Então resumindo Vai vir uma fase boa Amor Dinheiro Mais dinheiro Levendo bênçãos Que o inimigo Vai ser derrotado Ou trancado Ou morreu Ou vai ser trancado O inimigo Deus espiritual Vai trancar ele E tu vai colher Coisas boas Então Tá Morte Ou trancar o inimigo A ação do inimigo E tu vai ter mais vitória Recompensas Que tudo que ele pegou De ti Vai voltar pra ti Até em dobro O triplo mais Amém Tchau 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 tchau